Tem comportamento que não dá pra explicar Meu mínimo esses vermes não tem com que a vida ocupar Vai se formar, ler, aprender se valorizar Pra ter capacidade da própria vida cuidar Tem uns tipos que a gente acha que é firmeza Se identificando, convido eu mesmo a se sentar à mesa Quando vai ver, é só casca Tá se falando com a pessoa errada Fica com conversinha, historinha, a seu respeito Aje que nem homem sugiro, tem coragem de dizer que é da antiga Não tenha culpa se seus correm, só deu dinheiro de pinga Se não tem capacidade de correr atrás da cifra Não compara a caminhada do próximo com a sua vida Fica de fofoquinha igual uma menininha Sai de perto, cola na minha Tem comportamento que não dá pra explicar No mínimo esses vermes não tem com que a vida ocupar Vai se fortale, aprender se valorizar Pra ter capacidade da própria vida cuidar Não preciso inventar conversa pra chamar atenção Chama atenção, não é a intenção Se fosse o contrário, eu estaria aqui firmão Fazendo esse som vacilão Pra dançar tem que saber os fáceis, se não sabe Fica de lado, otário É tão canso que fica bisbilhotando Quando eu de escola, quer ficar babando As ações já são tão sempre rodeando Por mais que se esteja rezando Mas não faz mal, como sempre É só se destacar que fica tudo normal Na vida é só mais um teste Não vou me abalar com esse verme Minha cota eu fiz e faço por mim e pelos meus Nessa vida precisei De quem precisou, de mim também Pra vir com cobrança não tem ninguém Tem comportamento que não dá pra explicar No mínimo esses vermes com que a vida ocupar Vai se formar, aprender se valorizar Pra ter capacidade da própria vida cuidar Se mentir, a verdade vai surgir Se falhar e se esconder Alguém vai até aí Não tenta se iludir Pensando que vai errar e fugir Não aqui, em nenhum lugar Uma hora o outro certo Vai te alcançar e cobrar O que é de direito Não se admite erro Ainda mais de um sujeito mascarado Que age errado, safado Tem caminho que se segue e não tem volta Comece a olhar com atenção A sua volta As consequências estão aí pra todos ver Só quem não consegue enxergar é você Quem me conhece Tá tendo mais um motivo pra entender O meu comportamento No meu pranto Pra eu me dar mais tormento Que gera sofrimentos no plural Porque certas ações vão atingir uma pessoa em especial Mas todas que estão no contexto geral Escutei mais o que falei Aonde cheguei, ciclo as lei Pra minha família só quero bem Não desejo mal pra ninguém Por isso ainda tô de fé Amém Tem comportamento que não dá pra explicar Meu filho não se inscreve e não tem com quem a vida ocupar Vai se informar no que é preguiça e valorizar Pra ter capacidade da própria vida cuidar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?